MÚSICA 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 Oi pessoal, aqui é o Matines para mais um vídeo Pessoal, no videozinho vos vou fazer aqui o que? Pois é, paladinhos e antes de mais já sabem deixar aí 10 likezinhos e de apoio bora lá arrebentar esse tom do like bem, aqui no Paladins eu tive uma live stream ok, aí pelo meio e onde desbloqueia, desbloqueia não já tens o nível 4 com o Androcos ok, temos nível 4, já temos mais um ou seja, agora temos 1, 2 e 3, ou seja, de 12 já temos 3, ok, pronto, agora ali que eu estou a jogar estou a jogar de Fernando onde é que o novo Fernando está aqui o Fernando também está quase 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 a nível 4 ok pessoal, portanto depois de jogarmos com o Fernando vamos passar aqui para o o Ruckus, ok pessoal, pronto até lá, se conseguimos ganhar vamos desbloquear a Series, ok pessoal que custa 7500 pronto, basicamente é isso até lá vamos jogar de Fernando depois o Ruckus e depois temos aqui também que eu tive agora a ver antes de começar a gravar a Kinessa para também chegar a nível 4, porque já comecei já com ela e então quero pôr ela também a nível 4 vão ser 12 champions que a gente tem que pôr a nível 4, portanto sim vão ser alguns que eu vou tentar pôr a nível 4, né pessoal, pronto, bora lá estão aqui a jogar, né, porque a gente está aqui é para jogar contra a chacina ah, isto é não, surgencia do mês e contra o ponto ah não, é igual, só que eles mudaram foi a imagem mas pronto, bora lá, estão aqui à procura e já nos vemos por aí bem pessoal, bora lá, estão, né vê bem que isto corre o que agora está a tirar? não quer acontecer? Eu só me pedo a barreira, Matias. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Isso. Estás lá bem. Onde eu fui a tirar? Obrigado pela cura. Dê-los ajuda. Vamos lá. Isso. Isso. Isto é uma data infalível. Vamos lá. Já está a GG. Oh meu deus. Estou tão fixo. Isto está a comprar automatico. Está-se bem. Vamos lá. Vamos lá. Em 15 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Agora. Igual, igual. É só manter igual. É só fazer igual. Estão a manter isto igual. Estão a manter isto igual. Deir. Comecei aqui em cima. Correira está quase. Aqui no caminco. Por isso está-se bem. Bota lá. É só continuar. Diga-lhes a ajuda! E pronto, GG. E está, GG. Muito easy, ok pessoal? Isto é até fácil, é só meter-me em cima do carrinho e está a andar-me. E se vocês quiserem fazer upgrade mesmo fast é só fazer isto, ok? Meterem em cima do carrinho, metem a barreira e está feito. Caraças. Também é muito apotente. Pá, 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 pá. Melhor tanque, Martínez. Nossa, pois. Tinha que ser, não. Estou pois, não é? Estou pois. Bem, deixa eu ver o dinheiro. Uh, nossa. Ok, está-se bem, está-se bem. Campeões, ainda não conseguimos comprar esta, não é? Pois, é 7500. Deixa-me ver o Fernando. Já subiu do nível o Fernando, onde é que ele está? Fernandinho, Fernandinho... Não, está quase. Está quase. É no próximo. Mas pronto. Pessoal, fica por aqui. Espero que tenham gostado dessa vez. Deixar aí 10 likezinhos e arrebentar, ok pessoal? E pronto. Fico por aqui. Bora lá para todos. E tchau. Tchau.